O que aconteceu naquele dia? Tem um depoimento de um das pessoas que estavam na trincheira, tem o meu amigo Paulo Gastão, né, que tanto me acompanhou também falando nesse vídeo, tem uma apresentação teatral, enfim, né, vai dar pra vocês terem uma visão bem geral. E eu gostaria de dizer também que aqui no canal tem algumas palestras sobre o ataque de Mossoró, a Mossoró, né, eu posso ressaltar a do Honório de Medeiros e a do Majeb de Lucena, né, se vocês puderem assistir, assistam, porque são duas palestras importantíssimas, super bem detalhadas desse ataque, né, do Honório e do Majeb, tá aqui no canal, né, só vocês procurarem e assistir. É bom ressaltar também uma dúvida que muita gente tem, né, é que Lampião, ele não participou do ataque, né, Lampião, ele teve na cidade, ele quis até desistir do ataque, quando ele chegou lá, que ele viu o tamanho da cidade, quase que ele volta atrás, ele só não voltou pra não dar o braço a torcer, como se diz, né, e quando eles começaram a adentrar na cidade, Lampião foi se refugiar lá no cemitério, cemitério onde depois mataram Jararaca, né, o cemitério era afastado da cidade, e ele ficou lá, quem realmente participou e comandou esse ataque foi Jararaca, Marcelo e Sabino, foram os três principais chefes que comandaram o ataque. Jararaca estava bêbado, né, muito bêbado, tanto é que por imprudência acabou sendo atingido durante essa tentativa frustrada, né, então é bom ressaltar isso, que muita gente acha que Lampião pegou em armas e combateu, não, ele não combateu nada, ele não deu nenhum tiro, pra falar bem certinho, os únicos tiros que Lampião deu foi pra chamar o bando pra se retirar da cidade, coisa que era comum ele fazer, né, terminava o ataque, ele dava um tiro com a arma que ele tinha, né, uma pistola, e os cangaceiros sabiam que ali era o comando pra eles retirarem e saírem do palco, né, então na verdade foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês gostem, né, muita gente já viu esses vídeos, mas de qualquer maneira é bom rememorar, e como vão ser três vídeos ou quatro, um coladinho no outro, vai ficar melhor uma compreensão do todo, tá bom? E tem também, só pra ressaltar, num desses vídeos que vocês vão ver, o meu amigo Paulo Gastão, né, que já não tá mais aí com a gente, mas foi o meu grande companheiro aí de viagens aí pelo Brasil, e Mossoró era a terra dele, então nada mais natural do que o meu amigo e saudoso Paulo Gastão aparecer nesse vídeo. Abração aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês perguntarem aí pelo YouTube, se eu puder responder, se eu souber responder, eu vou responder, e se eu não souber, eu vou consultar os colegas pesquisadores e na medida do possível eu vou respondendo. É isso aí, valeu. Entrou com 52 cangacinhos, agora ficou, saiu com 50, aqui ficou os dois aqui, mortos doido, gararaca e cocheio, né, o mínimo de hoje é o baleado, no tempo eu era o diretor do estado, eu era o centro de sabor, sabor, ele tirou cinco rapazes pra ir ajudar o Tânio de Valentino, o delegado daqui de Mossoró é o Tânio de Valentino nessa época, né, aí ele tirou cinco rapazes, eu, fez 25, tem o rio. Quando foi escolhido, qual foi a trincheira que o senhor ficou? A, as casas perto, as casas perto. E o senhor sabia atirar? Sabia, atendi, atendi, atendi logo na hora. Rapaz, rapaz, ronlei, ensinou logo, manobrou o fuzil e ensinou pronto. Eu avistei o cangacinho daqui pra lá que eles andavam assim, eles andavam correndo, eles, apaziam o movimento do corpo se balançando, né, O primeiro tiro que eu dei, o chefe reclamou, não está na hora não, vamos deixar essa próxima mão, aí nós paramos. E seu Cordeiro, me diga o seguinte, eles entraram o que hoje é a Avenida Alberto Maranhão? É, Alberto Maranhão, direto. Até lá, até lá onde é a Colégia da Irmã, ali para lá, na Colégia da Irmã, está lá o cemité, né? Aí eles entraram direto, direto, eu sei que eles não chegaram a entrar lá na Estação das Arquimãs, ficaram o pé para não chegar, não deu para chegar lá. Porque o tiro que era tão grande, que não tinha que chegar sempre, começou às dez-seis horas, seis da noite, oito horas da noite ainda tinha tiro. Morreu muito gado, a rama de carroção, o gado ainda tinha, tinha de oito e meio calor, saíam as balas pegadas, são de gado, de vaca baleada, umas morreram, outras saíam baleada. Mas não era ninguém que atirava, era porque o tiroteiro era grande, era risco, era fudido, caso era risco, era risco e fudido. Eu fiquei, deixei, deram o fim, mas eu tinha cinco pênis de bala guardados, que achei lá no verão, eles atiraram e caíam esses pênis de bala. Como é que o senhor for sabendo que eles estavam chegando na cidade? Veio o camarada avisar, o Luiz Formido, o Carlos Formido, já aqui primeiramente foi trazer a notícia, que ele mandava pedir mais conta de réde ao prefeito, que era o doutor Fernando, né? Aí o doutor Fernando respondeu para o Luiz, que tinha o dinheiro para ele vir contar, aí o camarada foi lá, a resposta dele, aí ele veio mesmo, mas também foi a derradeira dele e foi aí. E como é que estava o pessoal da cidade aqui no dia? Ninguém estava preparado, não, estava preparado por uma hora, criou um trem, de repente, fizeram um trem para a Ilha Branca, buscaram um aumento por lá, porque daqui era pouco, foram impressionados com armas lá, e munição, sei que, sei que, no instante, apareceu a munição à vontade. E fugiu muita gente? Os ricos, ah, aí uma semana depois, onde vi um tiro, uma semana depois do caldo, havendo um tiro em um canto, o povo corria, todos dormiam nos mar, passou o vento no mar, mas tem uma feira pequena, por aqui, por aqui, essa situação, era alto dos macacos, não tinha ninguém, esse arroz de caldo aqui, tudo é amado. Aí em 27, né, aí o povo, quando viu um tiro, só um corria de turma, com medo, com medo, mas graças a Deus, aqui do pessoal de uma feira, não ficou ninguém embaleado, só, 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 só foi eles dois, agora o jararaca escapava, que se tivesse medicado ele, escapava, porque ele não escapava, o homem rendeu, se fosse doido, porque a democracia é mais moderna, né, mas naquele tempo, o governo do estado, a governada Martim, era um carrasco danado, governada Martim, a governada Martim, a governada Martim, a governada Martim, era um carrasco danado, com o estado, ele era um carrasco danado. O senhor, o senhor viu o jararaca baleado? O senhor viu o jararaca na prisão? Vi, vi. Lá passou cinco dias na cadeia. Viu, né? Hoje onde é a cadeia velha, é o museu, né? É. Pois não é lá que é a cadeia velha. Delegado nesse tempo, daqui o delegado mesmo é colabual. Colabual. Como era o jeito assim do Jararaca? Como é que ele era? Tu lembra? Era um mão. Na marca tem de forma. Tem de força, não importa. Ele é de Pernambuco, de boito. Cidade tem de Pernambuco, não boito. Ele é de lá. O senhor chegou a ver o Lampião no dia do combate ou não? Vi não, vi não, porque o piroteiro que mais é o nato de frente, eu tava, ele ficou na frente, subiu em pé, eles quebraram o portão da união de artigo, que hoje em dia eles operaram, aí entraram pra aqui, o lado de dentro é que eles atiram pra aqui. Então atiraram a retina de posto assim, da parede, tum, a bala pega aqui, que não é que eu ia rar pra dentro. Mas em cima, nesse caso, é estado de fé, aqui tudo em cima é a redação. Eu acho que o cara subiu tudo na janela, que é a bala que a gente dá pra todos, mas não tinha ninguém. O senhor tem ideia de quantas pessoas ficaram aqui defendendo a cidade? Ficou muita gente. Quer dizer, o pessoal queria acompanhar, porque quem que quer não queria correr. Quantos pegaram em arma com o senhor? A minha pincheira não contei, não, mas foi a função dele. Aí que a minha pincheira, eu tava cheio da cidade de fé. O senhor teve medo no dia? Não, era novo naquele tempo, a cidade não tem mais nada, né? Não tinha que perder, era solteiro, né? Eu fosse casado, eu não ia nessa onda, eles sabem a família, né? Mas solteiro, né? Pra ganhar nada. As pessoas não ganhavam nada. Onde foi que pegaram o Jararaca? Lá do outro lado da Ponta do Tênis. Passou a Ponta do Tênis, eles tinham pedido uma droga de perna, né? Foi ficar do outro lado. Aí, ele encostou os porados, perguntou o senhor Maturzi, quem fizeram o cara do Maturzi, fizeram um litro de chum Maturzi, ele bebeu, aí começou a evacuar, a puta assando pelo buraco. O senhor não foi de manhã, ele disse, quem é que tem coragem de arroz, ele deu com 50 mil reais. Eles vão lá na rua comprar remédio pra mim, a minha, que tem um negócio de remédio. Aí eu disse, não, mas não pode parar com esse dinheiro não, que nós só recebemos de tudo, e não é nem esse tanto, mas com que esse dinheiro tá lá na rua é preso. Nós vamos lá, pinhão, mas joia, vocês vão, quando voltassem, de longe a sujeito, que ficou macaco, queimam, que ficou com a parabéns. Correr pra lá, chegar lá, danunciá-lo, olha a cola do arco, tá certo, mas vamos chegar lá a pé, vocês vão, trazem a roupa dele, quando tiver mudando a roupa dele, pega a armadeira e jogue longe, a água pra chegar, assim que fizeram, sabe, chegavam pra dele pegar a armadeira, jogavam lá, faziam muito de jogo, lá tinha um barril d'água, já tinha água, barril d'água, tudo isso, a arma que era vendava, ficou pistola lá embaixo, vendava, 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 aí pegaram, isso foi assim, na feira, tava à noite, fui levar pra matar a arma, assim, ele tava. E é muita gente ver ele lá na cadeia? Foi, tem a revidida, sei que foi muita revidida, mas ele nunca pediu ajuda a ninguém, só água pra vender, mais nada, eu só pedi água, mas vamos escapar, é porque no medicário, a barra entrou direto, foi se embora, agora quem acabou com ele, foi uma barra dele, a gente pegou na costa dele, porque, se não é que a gente se embora, como a gente, agora o fuzil dele, fuzil dele ninguém achou não, parece que os outros levaram, pra achar ele com essa pistola, né, o fuzil acaba levando, para os colegas dele. Foi só depois que eles foram embora, com medo dele voltar? Ficou, ficou, com oito dias, quinze dias depois, se houvesse um tiro no mundo, corria todo mundo, muita gente passou quinze dias do mundo normal, eu via falar, porra, tu já sabia, todo mundo ficava ali, com a sombração do mundo. Você tem saudade daquela época? Porque é uma cidade, não é uma coisa, e a velhice é outra, né, naquele tempo era solteiro, mas depois que me casia, aí acabou, a saudade não é o que eu tenho no mundo, é da minha vida. Se eu voltasse no tempo de novo, e lhe chamasse para ir defender a cidade, você ia de novo? Ah, se vá, porra é Deus, mas não voto não, ninguém é raciocínio, pode ser raciocínio, né, mas nós não. Me liga uma coisa, na hora do tiroteio aqui, o sangacelo gritava alguma coisa, dizia alguma coisa. Se lá estava cá, eu gritava assim, cantando essa música, olá, mulher rendeira, olá, mulher renda, me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. A canteira dele era essa, mas era assim, tudo assim. Só cantando lá para cá e a bala comendo, o que eu te comendo. Mas não pegava nem uma bala enorme. Eles atiravam na torre de São Vicente, lá que era mandando o ar, com o cadarro na torre, eles pensavam que os tiros saíam de baixo, mas os tiros eram de cima, né. Seis que a igreja São Vicente, ela é redonda por trás, e tem um negócio, as telas saíram, os buracos atrás, um cangaceiro lutou 28 barras naquele buraco. A telha de aranha, assim. Tanto era ali que saíam as balas, nada de balas saíam da torre, nada de cima. O cocheco ficou na calçada, aí eles são vicente. Uma bala daquela arrancada, uma bala veio, arrancou. Arrancou a bala daquela dele com tudo. Eles ficam louco, pronto. E já lá que saíam baleadas, sabe? Estavam se arrastando. A pistola levou. Agora, inclusive, parece que eles ficavam levados. Porque ninguém achou o cusinho dele, o pai dele levava o cusinho. Agora, a parabéns levou. O perfeito, eu acho que o perfeito fez o papel dele, né. Porque ele fez o dinheiro, mas o dinheiro não era dele, era do município, né. Ele pagava o dinheiro, a lei, ele estava errado, né. Aí ele reagiu, né. Ele reagiu, disse que tinha o dinheiro para eles encontrar. Aí ele fez, mas foi a perfeito dele. O senhor tem quantos anos? Eu tenho, há 92. 92? 91. Me diga o seguinte, onde era que era a agência do Banco do Brasil em 1927? Não era no canto que era hoje, não. Não. Onde era? Era ali do... Tem o Correio, né. Tem o Banco do Brasil, tem o Correio. Tem o Correio para cá. Tem o Correio para cá. Com o Correio estrépio, ainda não... Correio ia deixar a mala e Martinha de Xandia, que ele não agarrava. Trouxe a bala do saco. A carga de mala foi ele que ia montar, era que ele deixava lá. Porque ele não tinha transporte no Perú, não. O senhor sabe por onde foi que o Lampião fugiu daqui, o caminho que ele pegou para ir embora? Não, pegou o Ceará. Pegou o Ceará. Foi batendo velho do Verlano para lá, porque o Verlano estava lá, porque aí ninguém chegou a malícia dele. Mas ainda saiu gente daqui perseguindo eles, ou não? Saiu, depois de uns 5 dias, foi que foi muita gente atrás dele. Depois de 5 dias? Nós fomos atrás dele, lá no Saboninho, tirou 5 rapazes, nós fomos deixar ele no Canabraba, em cima do Ceará, para o Pernambuco. O senhor foi atrás desse... E a quantos anos juntos? Eu fui atrás dele, mandado para o Estado de Ferro. 5 operários, né? Desses 5 fiestas, eu sei de certeza que foi quem eu vi, o Doutor já morri foi ele. É Joaquim Gomes, Jéquenói, João Leite, é o Pib e eu sim. Aí, porque o Tenente está levando dinheiro para vocês, tudo. De 5 em 5 dias, eu estava com 5, né? De 5 em 5 dias, eu estava com a cara de nós. Aqui é que o Lampinha chegava no hotel daquele, o dono do hotel dava comida, o povo vinha tudo assombrado, né? Aí não faltava nada. Ele não faltou nada para nós. Agora, de volta, foi que não vinha de pé. Aqui é a Moçalão. O senhor falou da Serra do Velame. Onde é que fica a Serra do Velame? Ah, a Serra do Velame é Ceará. De lá, não escaparam de jeito nenhum. Se fosse para matar ele mesmo, ele não tinha para onde sair, porque o mar ficou bloqueado. E a metadeira do operário, e o passar cerrava aqui. Juntava uma madeira lá para o nome de João Bó, que não gosta de pegar dessa doçura, cerrava direito, correu nele. Era para ele não sair nunca, mas o homem era apoiado, né? O homem tinha ajuda. Atacava para um lado, ele correu para o outro. Quem foi que foi comandando o seu grupo em busca do Lampião? Tenente, Tenente Laurentino. Tenente Laurentino. Mas naquela época, já podia atravessar a fronteira. Quando eu estava abertando, aí ficamos na Serra. É uma Serra, né? Aí paramos. Aquela época não... Hoje não, hoje entra, mas antigamente não é nada. O ano era 27. Mossoró muito crescia. Foi indústria, agricultura, comércio a energia, escola, jornais de banco. Progresso correndo franco nos trilhos da pelomia. Só se pensava em três coisas. Trabalho, estudo e dinheiro. Não se via violência. Socorro, honesto, meu bem, só pensava em brilhar. Jamais! Pensou em enfrentar as balas do cangaceiro. Mas a riqueza da terra e a fama de um povo bom fez-se somarem as cobiças do bandido Marcelão. 22 e virgolinos, de jararaca e sabendo pra cantar no mesmo tom. Não tinha pensou bastante no plano mais positivo e assim, mandou um bilhete ao chefe do executivo, exigindo a confia, mas o monstro não sabia que ia ser negativo. Mãe, quatrocentos contos que a gente fica em dia. Se seu Rodolfo atende me mandou nessa quantia, daqui mesmo vou voltar. Ih, Monseró vai ficar na mesma parte que vivia. Assim chegou o bilhete. Até a mão do perfeito e quando leu, não gostou do que dizia o sujeito. Não aceitando a proposta, nem enviou a resposta, mais ou menos desse jeito. Diga ao Virgolino Ferreira que se está a precisar. Destes quatrocentos contos eu posso até arranjar. Mas não mando portador que eu só entrego a seu senhor se acaso vier buscar. BANBIÃO Escutou tudo que o mensageiro lhe falou Houve forte discussão do chefe com o Marcilon Na hora da indecisão, jararaca deu o tom A minha turma é porreta Não tem medo de careta Vamos mostrar que é bom Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL LIBERDADE NO BRASIL LIBERDADE NO BRASIL Jamais de escravidão LIBERDADE NO BRASIL LIBERDADE NO BRASIL LIBERDADE NO BRASIL sobre o Rio Mossoró em Mossoró com o Paulo Gastão que é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço Paulo, essa ponte foi construída por volta de 1917, 1918, com o objetivo de fazer o transporte de algodão e de sal, já que na época não havia as estradas de rodagem para ser feito esse transporte de caminhão. Só que além disso, Paulo, essa ponte tem um valor histórico muito maior até do que esse, porque aqui aconteceu um grande, diríamos assim, evento na época do Cangaço. Foi isso? Exato, Vânia. Aqui os cangaceiros sob comando de Lampião, eles ao atravessarem o estado da Paraíba e chegando até Mossoró, o rio era o elemento que indicava de como eles chegarem aqui e eles fizeram então a última reunião. Lampião com, digamos, o seu comando básico, tomando as decisões finais. Nós atacamos ou não atacamos Mossoró. Desta forma então, resolvido de que eles atacariam porque o prefeito não quis mandar o dinheiro, que na época 400 contos de réis para Lampião, então eles disseram, está na hora de atacar. Então era mais ou menos nesta hora que nós estamos aqui, de que o bando de Lampião foi enfrentar aos Mossoróenses lá no centro da cidade e lá nós estaremos daqui a pouco. Mas nesse mesmo tempo houve uma traição, a história da compra do remédio. Como é essa história, Paulo? Bom, a compra do remédio nós estaremos vendo, pois como eles deixaram os animais aqui, as montarias, quando o jararaca baleado, ele retorna como todo grupo o fez. E ele, então não tendo condições, ferido mortalmente, ele se abriga em determinado ponto e chama então a um residente aqui da região. E procura saber dele se ele dando o dinheiro, ele iria comprar o remédio que ele estava pedindo para ele ficar bom da bala que ele levou. E dessa forma o cidadão concordou, porém não trouxe o medicamento. Trouxe foi a polícia e então aí nós temos o segundo ponto, que seria, digamos, a prisão de jararaca, que nós estaremos vendo a continuidade, o sequenciamento desta estrutura em outros locais aqui desta cidade. Nós estamos na igreja de São Vicente. Aqui a igreja de São Vicente, que representa este episódio em que Lampião havia somado, contabilizado todas as vitórias até aquele ano de 1927. Aqui, então, ele perde, pois o cangaceiro Colchete havia sido morto e baleado jararaca, que era um dos líderes, um subcomandante. Ele verificando de que ele estava em desvantagem, após uma hora e 30 minutos de tiroteio, ele resolve sair da cidade. Se caracteriza, então, pelos pesquisadores e historiadores que nós estávamos dando, por encerrado, no dia 13 de junho de 1927, a primeira fase de Lampião no comando do cangaço nas terras nordestinas. E que ele, então, a partir daí, iria viver a sua segunda fase, após se recuperar da derrota aqui em Mossoró. Ele ia se recuperar para chegar, então, atravessar o rio São Francisco e invadir as terras de Sergipe, Alagoas e Bahia. Agora, Paulo, aqui também, na época, havia um padre durante esse tiroteio. Há um registro de que esse padre participou do tiroteio bem na torre da igreja? Você confirma isso? Não, o padre ficou muito mais que era o padre Mota. Eles fizeram repicar os sinos, desde que tomavam conhecimento da aproximação de Lampião e seu bando. E, então, os sinos das igrejas, que aqui, a ponto de Lampião ter dito, Macilom, como é que nós vamos entrar numa cidade que tem mais do que quatro torres de igreja? É como se ele dissesse, jamais isto aconteceu na minha vida, isto é uma cidade grande, nós não devemos atacar. Porém, como a definição do grupo anteriormente teria sido de realmente atacar, eles resolvem adentrar a cidade. E, então, o padre, ele é quem comanda junto com o prefeito Rodolfo Fernandes, que, na época, nós chamamos hoje prefeito, mas, na época, era intendente. Esta é a característica exatamente correta para quem hoje é prefeito de um município. Então, o padre, como era um homem letrado, um homem que tinha estrutura, ele deu todo o apoio ao prefeito Rodolfo Fernandes, no sentido de evitar um desastre maior pela presença dos cangaceiros na terra de Santa Luzia. Nós podemos dizer, então, que esse lugar onde a gente está agora, encerrou-se a primeira fase Lampião, época de Lampião. Exatamente, e mais do que ele, em algum momento, ele teria dito. Pelo olho vazado que ele tinha, que ele só tinha um olho bom, ele teria assim se expressado. Se ele soubesse que a padroeira de Mossoró era Santa Luzia, a terra dos olhos, ele não teria invadido Mossoró. Com outro detalhe, a parte de trás da igreja parece que chamou a atenção de Lampião também? É, ele nunca tinha visto uma igreja que a parte traseira esteja sob forma de um semicírculo. Sempre terminava em ângulo reto. E aí surge exatamente a característica que dizem por ele é dada, de que eu tinha lutado em Mossoró numa igreja que tinha a bunda redonda. O museu era, no século passado, a cadeia pública da cidade e ainda hoje tem as grades originais. Foi aqui que o cangaceiro Jararaca ficou preso durante quatro dias antes de sua morte. Segundo informações, ele foi assassinado pelos policiais. O museu leva o nome do jornalista Lauro da Escócia, que fez a primeira e última entrevista com o cangaceiro Jararaca. Hoje nós estamos visitando o cemitério mais antigo da cidade de Mossoró. É o cemitério de São Sebastião, onde está sepultado o corpo de José Leite Santana, vulgo cangaceiro Jararaca, um dos mais perversos no tempo dos combates de Lampião. Este cangaceiro que se tornou um santo milagreiro para o povo da região. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história do Jararaca enterrado aqui em Mossoró. Eu converso com o Paulo Gastão. Paulo, esse é o túmulo mais visitado hoje aqui no cemitério central em Mossoró? É desde que as pesquisas foram iniciadas, o Jararaca tem sido realmente uma figura de projeção dentre os mortos aqui. E a dedicação do povo da cidade, que cuida realmente com muito carinho, está para com a expressão que você cita há poucos segundos atrás, de Jararaca hoje ser considerado como um santo milagreiro. É confirmado? Não é confirmado. Porém, a gente tem aqui presenciado, principalmente da parte das mulheres, é de que fariam uma solicitação e algum tempo após elas recebiam como uma graça. Nós estaríamos aí dentro de um binômio muito complexo, que seria a fé e o misticismo, elementos muito fortes com toda a comunidade nordestina. A ponto de, na superfície deste túmulo, nós estamos verificando a presença de inúmeras pedrinhas. Isto é trazido pelos cristãos novos, pois os judeus foram expulsos de sua terra, migraram para a Europa. Quando eles chegam aqui ao nordeste brasileiro, eles tinham a concepção de, ao visitar um ente querido ou uma pessoa, é que fosse merecedora de flores, porém, não existindo as flores, se deposita a pedrinha dando o mesmo sentido. Esta é uma das definições que se tem para este culto, esta forma de procedimento para com aqueles que já se foram. Agora, Paula, o Jararaca não tem ninguém da família aqui em Mossoró. Existe alguém da família que já visitou o túmulo dele? Bom, a família dele toda mora nos sertões de Pernambuco, no município de Buíque. E eles já vieram aqui por algumas vezes, nós conseguimos trazê-los. Inclusive, a última vinda foi em 1999, no dia 2 de novembro, dia de finados, onde, por um lado, existia uma emoção constante em oportunidades anteriores, como a de 99, onde eles se emocionam, eles choram, eles relembram aquela figura familiar, aquele menino travesso que sai de casa e vai servir ao Exército Brasileiro em São Paulo e depois migra para o Cangaço. Mas fica também como registro de que a família é muito grata pela forma que os mossoroenses cuidam, lidam, protegem, mantêm a estrutura do túmulo de Jararaca, sempre limpo, sempre em condições da visitação de qualquer pessoa. Na verdade, quem cuida é a população, já que não existe ninguém da família aqui. Ah, sem sombra de dúvida, porque também a família não dispõe de posses. Eles têm temporadas que eles conseguem realmente fazer uma viagem em torno de 600 quilômetros para visitá-lo. E aqui é a própria comunidade que tem admiração por ele, mesmo se tratando de um assassino, de um criminoso, de um homem que viveu com as armas na mão. Mas nos parece que, no último momento da vida de cada um de nós, existe aquela concepção do arrependimento. Quem sabe se ele não tenha se arrependido para todas essas manifestações que há 73 anos e muitos anos para frente, nós acreditamos que tudo isto tenha um sentido de continuidade. Hoje, essa é a Estação das Artes em Mossoró. Mas há pelo menos 73 anos, esse é um ponto fundamental dentro da história do cangaço. Foi aqui exatamente o ponto de evacuação da população de Mossoró, quando soube do ataque do cangaceiro Lampião, muito temido na época. As pessoas ficaram sabendo do ataque por conta de um aviso que veio da cidade vizinha. Aqui na estação, as pessoas pegavam o trem e se dirigiam ao município vizinho, Areia Branca, onde fugiam do cangaceiro mais temido do país. Nós morávamos no pé da serra, num lugar chamado Saco Grande. Quando nós subimos, quando a notícia se deu, que de lá da minha casa, nós ouvimos a música deles cantando, descendo a serra. Eles vinham para Limoeiro. Vingam da casa de Anísio, lá da serra. Vieram aqui para Limoeiro e nós, todos que morávamos no pé da serra, nós se escondemos tudinho. Porque o que dizia que ele vinha, era carregando gente, era... Fazendo estrupiço, né? Aí nós se escondemos. Daquilo que teve Limoeiro, passeou dentro de Limoeiro, foi para tomar na igreja, sacudiu moeda no chão para as crianças apanharem. Ouvimos a música que eles... Mulher Rendeira, cantando Mulher Rendeira. Nós ouvimos de lá, da onde nós estávamos, escondidos. Nós ouvimos que era no mesmo confronto, num pé da serra, Numa casa dentro do rato, nós escondidos lá, nós ouvimos eles cantando. Estava todo mundo bem, não fizeram nada aqui dentro de Limoeiro. Mas vocês sabiam que ele estava vindo para essa região ou souberam na hora que ele fez? Nós soubemos logo antes, quando ele vinha longe, longe, longe lá. A de Monsoró. Sim, nós subimos, nós... A carne não diz, se espalha muito, né? E todo mundo amedrontado só tratava de se esconder. E eles tiveram muito medo, não é? Uma ave maria. Teve gente que só faltou morrer. Mas vocês passaram quantos tempos, cinco dias lá no Monsoró. Passaram uns cinco dias, sem aparecer em casa. Tudo, tudo, tudo se escondendo, tudo saindo das casas. Não ficou ninguém. Eu sabia que quando chegavam eles faziam estuprisco pessoal, carregavam as coisas, sei lá. Muita coisa que conversava. Aonde eles andavam, quando eles desceram a ladeira do Cabeça Preta, era cantando Mulher Rendeira. E era entoado, chegaram dentro de Limoeiro cantando, entraram dentro de Limoeiro cantando, soltando fogo e tudo. Quando Lampião, a corneta instalou, tinha dez homens no Hotel Maia. Custódio, menino e Saraiva, era juiz substituto. A corneta instalou e disse, vamos lá, só pode andar dois. Os oito, as pernas, não puderam com o corpo. Aí ele foi receber Lampião, perto lá do seminário, aí trouxe para o correio. Ele cortou logo todos os filhos de telefonia para não ter comunicação com ninguém. Aí ficou aqui no Limoeiro, não buliu com ninguém. De tarde, viajou para o Cerro Alto dos Morros, chegou no Cerro Alto dos Morros, não se agradou. Aí foi para a aldeia velha, no Tabuleiro do Norte. De lá, assim que eu viajo para o Cajá Guaribara, em cima do meu Deus, e lá ele se tangeu a vida para lá. Ele entrou numa estrada, que hoje não consegui isso, que vinha acesso a ele no seminário. Aí quem conhece bem. Saiu no seminário. Aí a corneta instalou, aí ele foi implantar, recebeu muito bem, hospedou ele, não buliu com ninguém no Limoeiro. Aí ocorreu que ele trazia uma moça, do Fernando e do Aracapê, do Mossoró. Vinha preso com medo, com retém. Aí ele, na hora que se hospedou, que se desfriu de sair, o custódio pediu, Cronel, vou lhe fazer um pedido. Diga ao seu custódio, deixa essa moça comigo. Que quando ele viajou, aí chegou o dinheiro que ele tinha pedido, os regatos, os regatos estão vindo, e duas pessoas para levar a moça. Aí as moças continuaram, Dona Judite, cansei de ver a Dona Judite dizer que era, por sinal, era prima da mamãe, assim, espinho, tirei muito o cabelo dela, o cabelo todo entroçado, todo enralado, todo cheio de poeira, todo cheio de coisa. E aí ela voltou para o Mossoró, e voltou a moça, e o dinheiro do resgate que ele tinha pedido. Porque eu me lembro que se afugitou o povo do Limoeiro, tiraram tudo, Dona Judite era casada há pouco tempo. Aí custódio foi deixado numa cidade, dizendo um povo vazio, que tem ali que chama Espinho. O Limoeiro desse tempo era uma cabacinha, era desse tamanho. E hoje eu vou ainda sair daqui, agora eu vou dizer as ruas que eram em 27. É a rua de trás da igreja, a rua da lateral da igreja, e a rua que nós chamamos Rua do Cartório de Tião. Não tinha nada. Isso tudo era em março. Antônio, Antônio Salairo de Menezes. Quantos anos o senhor tem? 97 e 6 meses. Porque eles, quando saíram daqui, eles ficaram lá numa cerroteira que tinha por lá, do outro lado do rio, pertinho da casa do meu pai. E adiante tinha um, pra cá tinha um, um senhor que tinha um carro muito bom, e ia esconder. Eles pegaram ele. Eles estavam lá, mas ele não sabia que ele estava esperando. Quando ele tinha passado em Lampião, para aí, eu peço desse cavalo amanhã. Aí, aí, capitão, Lampião, eu moro aqui, ali pertinho, eu vou voltar com o cavalo pra dar de meia-noite, que de manhã eu mando deixar. Aí ele fez. Foi de manhã, ele mandou deixar o cavalo. Lampião disse, bem, o seu cavalo vai voltar. Eu volto, enquanto voltou o cavalo. Eles foram pra uma casa pro lado do subinho do cavalo. Aí, fizeram o café, tomaram e tudo. E ele foi, mais franquinho. Aí ele disse, agora você vai ser o meu guia até onde eu quiser. Aí ele foi. Aí, lá, voltou com o cavalo. Eles quando chegaram aqui, eles tomaram conta logo, tinha apostado logo, o Sabino Gomes, que era a segunda pessoa de Lampião, ele se apostou logo no telégrafo. Por causa da, já havia alguma notícia. Aí, tiveram muito tempo, comeram muito, aguentaram comer pra eles, muito comer. Eles comeram muito, comeram, jantaram. O meu irmão, Custódio Salaiva, que era o juiz municipal, foi se encontrar com o Lampião, porque aquele, vocês sabem onde é o seminário, sabe? Bom, ele vinha, ele vinha por ali, de Mossoró. Aí, quando o Custódio se encontrou com o Lampião, ele disse, Custódio Salaiva, juiz municipal. Aí, ele disse o nome dele, Chegulino, não é? É, o nome dele. Aí, ele sapeou e fez, o Custódio deu o braço a ele e trouxe. Ele trouxe pra rua. Aí, foi lá pra, num lugar que ficaram com medo, meia muito, sim, 42 cangaceiros. Aí, tiveram muito tempo e tal. Aí, andaram pela rua, andaram na igreja, botaram dinheiro na rua, na terra das campanhas. apunhavam. E o padre Vital, que era o brigado daqui, Mons. E o Vital, abraçado com o Lampião, agradando ele, para não fazer nada. Mas, o povo da rua, as mulheres e tudo, a rua, tinha pouca gente, Mas, tinha sempre gente. Mas, as mulheres e tudo, sei que eu tinha, um irmão que era casado, foi, seu samuel, ia lá pra casa, pra casa do meu pai. Aí, eles, andaram muito. Aí, quando, Felipe Santiago, que era o prefeito, soube a notícia, que tinha, 60 soldados, em Rússia. De fato, tinha medo, Aí, ele disse, as capitais do pião, eu não quero trair o senhor. tem 60 prações russas. Aí, eles queriam empiquitar a cidade, empiquitar, empiquitar, empiquitar a cidade, aí, o prefeito disse, capitão, não fica bem pra nós assim, não, não fica bem, não. É bom o senhor retirasse, porque, porque fica muito bem, não fica bem pra nós. Aí, ele retirou-se, foram dormir lá, na serroteira que tem lá, perto, lá de casa. Aí, dormi, dormi lá, tirando mal com ninguém. não foi muito bem recebido, não é? Porque, se fosse reagir, era pior. Se fosse reagir, era pior. Porque ninguém tinha, não tinha, não tinha, ninguém tinha condições de reagir. Tinha, Porque não tinha, não tinha, não tinha, não tinha nada, não tinha. eu hollowi a ver. 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11,